Muito bem, então, aula assíncrona hoje, percebi ao preparar a aula de hoje que essa aula, na verdade, já existe, já estava gravada há mais de 10 anos no YouTube, antes de ser modinha da pandemia, e então, em vez de eu repetir tudo de novo, vou pedir para você assistir o que já estava pronto e gravado por mim mesmo. Então, estamos só aqui acompanhar, passar aqui uma janela, xariá tela, xariá tela, vamos dar uma olhadinha onde a gente parou, então, a gente está aqui no nosso Web, vamos procurar aqui nossa disciplina, só para a gente botar um contexto, buscar por disciplinas, universidades de ensino, faculdade da Ciência Silêncio em Brão Preto, cursos e habilitações oferecidos, bacharel, a ciência da computação, está aqui, onde é que está a ciência de dados? Ciência de dados, ciência de dados, fundamento de ciências de dados, puft, muito bem, onde é que a gente parou? Aqui sou eu, muito bem, objetivo, não sei o que lá, análise exploratória, a gente já, a gente está nesse contexto aqui, a gente passou desse daqui, a gente já está no supervisionado, técnicas não paramétricas e necessidade já foi, classificação supervisionada, hiperplanos e problemas linearmente separáveis, é isso que a gente estava fazendo até agora, então, fizemos, fizemos diferentes tipos de fronteiras de decisão, começamos não linearmente, aí depois partimos por linear, a gente já viu o LDA, Linear Discriminante Analysis, a gente viu o SVM, que é linear, a partida de uma mudança de espaço que era não linear, uma mágica para transformar o negócio não linear em linear, e agora chegou a hora da gente falar de validação de modelos, matriz de confusão, métricas de performance e blá, 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 mas antes de falar da matriz de confusão, vamos falar de validação de modelos com a parte teórica, é aí que entra a aula de hoje, então, o que você vai fazer hoje é o seguinte, a gente vai, a gente vai, deixa eu parar de apresentar aqui, vai botar outra telinha, a gente vai, a gente vai apresentar a tela primeiro, muito bem, e o que vocês vão fazer? O vídeo já está gravado faz um tempo já, desde sei lá quando, 10 anos atrás, mas a ideia é continuar sendo a mesma até hoje, não é mesmo? A gente vai fazer o seguinte, você vai ter lá, duas, isso aqui é 2D só para facilitar a vida, x1 e x2, aí tem uma classe, os representantes de uma classe aqui, os representantes da outra classe aqui, e a gente colocou, a gente estava vendo até agora, classificador linear, ou seja, uma retinha que divide o espaço de nós, para cá, eles para lá, nós e eles, um risco no chão, que fala daqui para cá sou eu, daqui para lá é você. E aí, a gente já fez vários tipos diferentes de hiperretas, né, hiperplanos, não, porque se for em 2D vir uma reta, mas se for em mais dimensões são planos, e hiperplanos e mais ainda dimensões. E a gente viu vários tipos. O que a gente não viu ainda é como lidar com o erro, o erro, então agora nós vamos começar a ver a performance desse classificador. O mais banal de todos é você simplesmente contar, esse exemplo que eu estou te falando, não errou nada, que eu estou mostrando aqui na tela, ninguém errou nada, né, todos os x estão para o lado dos x, e todas as pontinhas, bolinhas estão do lado das pontinhas, das bolinhas. Esse é um exemplinho só para mostrar aqui, aqui não errou nada, mas no mundo real não é assim não, né, no mundo real sempre tem uma bolinha que está do lado errado, sempre tem alguém que resolveu ir para o lado errado, tem uma bolinha que devia estar aqui, está aqui, tem um x que devia estar aqui, então a gente vai começar a atacar esse tipo de problema. O mais banal simplesmente seria esse, eu não vou nem falar disso, é simplesmente você contar quantos estão do lado errado, uma vez definido que o classificador está aqui, uma vez definido que a região está aqui, só vai ter o chegado para assim, quantos estão do lado errado? Um aqui, um tem um x do lado que não é x, e tem uma bola do lado que não é x, dois, dois erros, em quantos possíveis, em quanto total, em n possíveis, isso aqui é tranquilo. Mas isso é muito possíveis. Isso aqui é muito simples, muito banal, a gente quer subir o tom, e é disso que se trata a aula de hoje. Em vez da gente simplesmente fazer isso, você vai modelar, modelar os pontinhos por uma gaussiana, e calcular a probabilidade do lado errado, a probabilidade, o erro seria a probabilidade daqui para cá, quer dizer, o erro de um cara bolinha, é a probabilidade de sair daqui para cá. E é isso que a aula de hoje vai lidar. Vai falar desse tipo de erro, um pouco mais sofisticado do que simplesmente contar as amostras e pronto, tá bom? É disso que se trata, é um pouco velho o vídeo, a linguagem é de 10 anos atrás, não era politicamente correta nem nada, mas todo mundo cresceu, eu cresci, você cresceu, e o mundo cresceu. Então, não me cancela não, passa batido nessa parte, e aproveita o que dá para aproveitar, tá bom? É isso aí, galera. É isso aí, A CIDADE NO BRASIL